Mesmo nos casos mais complicados de corte de metais, a Valter tem a solução. Devido às suas distintas estruturas moleculares, aço, aço inoxidável e alumínio, não são cortados da mesma maneira. Se você constantemente rebarba ou desbasta a superfície após o corte, você deve considerar o novo disco de corte delgado, o Combo Zip. Extra reforçado, o que permite desbastes leves. Espessura de 2 milímetros para cortes rápidos. Calota metálica para maior segurança. Sem contaminantes para aço inoxidável. Zip Cut é o disco de corte extra delgado, bem conhecido por sua reputação. Produz cortes mais rápidos, livres e sem deixar rebarbas ou queimas no metal. Longa vida útil. Cortes extremamente rápidos. Geometria raiada permite facilidade nos cortes. Também disponível com rosca integrada Spin-On. Diretamente da família Zip Cut, o Zip Stainless é projetado para cortar rapidamente aço inoxidável sem nenhuma contaminação. Todas as vantagens do Zip Cut. Vida útil imbatível em inoxidável. Livre de contaminantes do aço inoxidável. Também da família Zip Cut, o Zip Alu foi projetado especialmente para cortar rapidamente alumínio sem empastar. Tente você mesmo e se convencerá. Todas as vantagens do Zip Cut. Cortes fáceis e extra rápidos. Longa vida útil em alumínio. Não empasta. Os discos de corte Zip são projetados para retificadeiras retas e garantem um corte rápido, livre, limpo e preciso. Cortes livres e limpos. Vida útil extra longa. Livre de contaminantes do aço inoxidável. Portanto, independentemente de como você corta ou com quais metais você trabalha, a Valter tem o disco de corte certo para a sua necessidade. Cortes difíceis exagerada? Veja-se! Obrigado.